Olha como estão aqui, na entrada do peito do seu albergue. O Dona Marta, aqui em frente a loja da Irlânia, vilã na moda íntima, olha como está. Muita chuva. Na calçada, meu Deus. Muita chuva. Não, mas ele está na cama de lado, a gente quer ver nós não, nós foi censurada. Muita chuva. Muita chuva. Muita chuva. Muita chuva. Muita chuva. Muita chuva. Se inscreva no canal.